Fala galera beleza? Alguns vídeos atrás, alguns dias atrás eu postei o vídeo atirando com a carabina de chumbi no celular e eu esqueci de mostrar, olha o tamanho do buraco que fez o celular aqui aqui no estrago bateu aqui, sei lá que diabo foi que fez quicou aqui, sei lá olha o tamanho do buraco galera, deixa eu mostrar aqui pra vocês a desgraça que eu comprei desgraça, uma desgraça eu gosto de comprar faca, sabe? mas eu não sei nem pra que que eu compro, é doidíssimo aí eu comprei essa daqui de arremesso faca de arremesso tá vendo aqui, ó vou pegar aqui comprei essa faca aqui de arremesso meio pesadinha faz tempo, faz tempo que eu tinha comprado aí tinha comprado esse esse daqui também isso aqui é pra quando eu vou pescar que raramente eu vou pescar, não pego nada rodo sem nada aí o que foi que aconteceu? eu fui inventar de comprar o diabo de um facão ó, o facão tá aqui o facão que eu comprei, ó pesado, muito bonito muito bonito o bichão, ó aí o que é que acontece fui cortar uns galhos do pé de caju daqui de casa e o pé de caju cortar uns galhos do pé de caju ó, o que é que acontece primeiro chubatada que eu dei o bicho entortou olha a desgraça, olha toda torta aqui, ó se liga na marca, galera ó, Lua Tech esse facão é bonito mas não presta pra fuleragem nenhuma Lua Tech primeira chubatada que eu dei, ó tá vendo aí, ó penou todinho a lâmina dele é muito fina, galera olha aí, ó é fina demais não aguenta a chubatada, não a parte de trás é grossa mas quando chega na lâmina, ó aí eu peguei e fui falar com o cara que me vendeu, né sei, cara, macho teu facão não presta não, macho a primeira chubatada que eu dei o bicho entortou todinho não, macho eu pensei que era pra enfeite beleza fui pra casa mas agora me responde aí, galera pra que diabo é que eu vou comprar um facão pra enfeite a gente compra o facão é pra usar olha a desgraça aí toda torta uma fuleiragem, não, né tá com tempo já que eu tô com ele eu quis postar só pra mostrar pra vocês, galera ó, cuidado com essa marcazinha aqui, ó principalmente desse facão aqui, ó mas é isso aí, galera eu vou postar depois um um vídeo atirando com a carabina, galera agora eu não sei em que ou na parede ou no capacete depois eu posto pois valeu, galera falou até mais fui e aí